Ô, Gabrieli, vem cá, por favor, rapidinho. Tudo bem que o sorte tem coração e a bruta também tem coração. Mas sabe que tá combinando, né? Vermelho, azul e amarelo e azul escuro. Tá combinando assim. Tá, é realmente. Não, é porque eu vi de longe e pensei que não tava combinando. Tá combinando mesmo. Desculpa, viu? A senhora já tá aqui. Tô esperando a minha. Já marcou pra minha. Já marcou no outback. Isso é tudo. Vai pro outback com a menina, foi, Gabrieli? Graças a Deus. Não tô de vida, né? A Gabriela que você tá me deixando livremente. Parece o que eu disse. Nada, eu falei, tá bonito. De qualquer coisa eu te amo, Gabi. É mentira, não vou te back com a menina, não. Bota meu outback comigo. Quem é você, velho, que eu não conheço? Eu já não te conheço. Desculpa, você não me desculpa. Você não me desculpa, você não me desculpa. Tô virando, né? Parece Teletubbies. Demais. É melhor que essa camisa e esse short aí. Não, ela tá bonita, pare. Parece o pijama só de dormir, mas tá bonita. Giovana, às vezes é lenda pra algumas coisas. Ela tá tentando jogar aqui. Mais de meia hora. Você tem que fazer a aposta primeiro, pra depois jogar. Você tá com quanto de saldo? Aí, ó. 100 reais. Vai botar os 100 reais tudo aí. Gente, não sei nem. Gente, acabou de ganhar. Vai fazer o que com esse dinheiro? Fazer minha unha amanhã e pagar umas coisas. Quanto é a unha? Não sei. Acho que a manutenção é 100 e pouco. É 150, né? É 150, né? É, mas é manutenção. A gente vai fazer um teste com Giovana aqui. Como ela reagiria se eu chegasse com um chupão aqui no... No pescoço. Meu Deus. O que foi? Nada. Deixa eu ver o que foi. Tá meio vermelho aqui. Deixa eu ver. Não, pera aí. Deixa eu ver. O que foi que fez isso? Não foi você não. Ai, se eu levantou. Se Giovana agora encontrasse um brinco dentro do carro, como ela ia reagir. Vamos lá. Pudeio quando Giovana ficar mexendo no meu carro. Por que eu não posso mexer no seu carro? Eu não gosto de mexer no carro, não. Não, não tô chegando demais. O que é esse brinco aqui? De quem é esse brinco aqui? Lula. De quem é? Engula, de quem é? De quem é? Fale pra mim, de quem é? Você ia mandar engolir o brinco, é? Ia. Eu ia mandar você ir em outro lugar. Não. Eu chego na casa dela. Em vez de ela ficar aqui, ela vai malhar. Ela vai me deixar aqui sozinha. Vai vir uma vida pra cuidar. Entendi. Eu quero ver também você, final do ano, igual Graciane Barbosa. Eu quero ver você igual Graciane Barbosa. É, sim. Muitos compromissos. Muitos compromissos. Se fiz, eu digo que não sabe de nada não, viu? Meu Deus do céu. Toma me deixar sozinha aqui, então. Tem comigo? Agora eu chamo o Felipe pra academia comigo, ele não vai. Preguiça, gente. Pra comer, eu sou rápido. E ele falou que esse ano ia pagar. Até agora eu não vou. O ano só começa, calma. A gente vai chegar lá. Gente, eu lembrei que mês que vem é meu aniversário. Chega no jogo. Dia 12. Tá perto já. Vai, é muito especial, hein, gato? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.